Essa vai ter seis minutos para a sua apresentação, comissão julgadora já aposta para avaliação. Vamos lá então, começando? Bora! Bom, é obrigado de Maúba, eu agradeço muito de Maúba, o prefeito também, graças a Deus, né? E vocês também que estão aí continuando a nossa brincadeira da gente. Eu estou agradecendo com a turma das crianças aqui. Valendo seis minutos para o Moicrienta. Esse é o Moicrienta que você viu a falar. Esse é o Moicrienta que você viu a falar. A volatera no longo do dia de carnaval. Cadê o Moicrienta? 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 Deu uma barra de chuva, chovejou, mas não choveu Deu uma barra de chuva, cruvejou, mas não choveu Foi uma noite de lua que se garrote nasceu Cadê o motorista? Cadê o motorista? Mas é um, dois, três, quatro, seis É do que encontre o mestre, que deixe que está em homem É do que encontre o mestre, que deixe que está em homem Mas que correu o bicho pega, vai pipica o coro coro Mas é um, dois, três, quatro, seis Cadê o mestre daqui, que diz que sabe cantar? Cadê o mestre daqui, que diz que sabe cantar? Viva meu, dois, criança, no céu, na terra e no mar Cadê o cotonês? Cadê o cotonês? Cadê o cotonês? Cadê o cotonês? Cadê o dois, três, quatro, seis Cadê a vossa? Alguém, a mesma vez Cadê o cotonês? Vaqueiro, passei, vaqueiro, tem que andar em corado Vaqueiro, passei, vaqueiro, tem que andar em corado Mandando no seu cavalo, correndo atrás do vado Cadê o cotonês? Cadê o cotonês? Fazer um, dois, três, quatro, seis Mas quando eu e ela voltava, quando eu voltava, ela ia Mas quando eu e ela voltava, quando eu voltava, ela ia É de um beijo, ensinava, eu vou pra Maria Cadê o Votorei? Cadê o Votorei? Cadê o Votorei?